No trajeto para Simão Dias, muita gente foi para as ruas acompanhar todo esse cortejo final. E conforme o cortejo ia tomando as ruas, a emoção crescia cada vez mais. E as pessoas observavam que era o momento desse adeus definitivo. Um momento de muita emoção, um momento em que a população toda percebe que chegou a hora do adeus a esse ícone da nossa música. Sara Medeiros está na redação e nos conta mais a respeito deste momento extraordinário em Sara. É isso, viu Sérgio? A Paulinha fez por merecer, fez história no forró, cativou milhares de fãs por onde passou. Ou seja, todas essas homenagens, todo esse esforço que os fãs têm feito para dar esses últimos, fazer essas últimas homenagens, prestar essas últimas homenagens é merecida. A gente mostrou, inclusive, a saída aqui do ginásio Constâncio Vieira, né, passando aí pela rodovia. E olha, Sérgio, até a chegada a Simão Dias foram muitos dos municípios por onde esse cortejo passou. Nós recebemos um vídeo emocionante do José Cláudio, lá do município de Lagarto. Ele tem um portal, né, nas redes sociais, o Lagarto Como Eu Vejo. E eu quero mostrar para quem está em casa o quanto as pessoas lá no município de Lagarto fizeram questão de homenagear a Paulinha. A gente tem esse vídeo, eu vou pedir aí para a produção, para a edição soltar, para quem está em casa possa ver juntos, né, como a Paulinha também recebeu esse carinho, essas homenagens durante esse cortejo. A gente tem esse vídeo, eu acho que a produção não está encontrando para soltar. Pode soltar! A gente tem esse vídeo, eu acho que a gente tem esse vídeo. Olha só, Sérgio, a gente tem agora o do município de Simão Dias. Vamos ver. Sérgio, né, as motos e essa chegada lá no município de Simão Dias. Daqui a pouco eu volto, Sérgio, contando mais um pouco dessa história, dessa relação de Paulinha com os fãs, né, essa intimidade que ela mostrava sempre nas redes sociais.